Caquivara fumante é vista no interior de Paraná. Últimas notícias urgentes. Atenção meteoro, está vindo para o Jornal Nacional. Aaaaaaah... Mas tem que ser um cepo bem duro. Cepo de madeira. Como é esse? Mas tem que ser um cepo bem duro. Cepo de madeira. Como é esse? Mas tem que ser um cepo bem duro.